Saudações pessoal, muito, 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 bom dia Bolezinho de 3600 do Asquanet, uma bandite Bolezinho dos Fortes hoje Bolezinho dos Fortes hoje Bolezinho dos Fortes Bolezinho dos Fortes hoje 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 Amém. 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 E a Bandita na cola. Amém. 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 Ahahahah Ai, sim! Esquerda lá do vôr, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Spera! 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 É isso aí galera, forte abraço, valeu!